Está à procura de jogos para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Series S, Series X, Nintendo, consoles, o aparelho, games no geral e com entrega rápida é na The Play Games. E gift cards para Playstation, Xbox e diversas outras plataformas é na Redos Coins e sua entrega é em até 5 minutos. Links na descrição. Fala aí galera, beleza? Guda aqui de volta com mais um vídeo para vocês. Hoje galera, eu trago a atualização do Playstation 4 e Playstation 5 da Plus. Para quem possui Plus tem novidade e a gente vai passar para vocês as novidades para vocês aproveitarem. Antes de começar aquele ritualzinho de clicar aqui embaixo no gostei, não esquece, se inscreve se você é novo aqui, ativa todas as notificações, se no YouTube não manda os desnodos para vocês, galera, são vídeos aqui no canal todos os dias. Pois bem galera, começando então com as atualizações, falando sobre as novidades que desembarca agora na Plus. Para quem tem a Plus Extra, na verdade a Plus Normal, que é a Essencial, que eu acho que a maioria tem, a Extra e a Deluxe. Começando falando para quem tem a Plus Deluxe, tá? Para quem tem a Plus Deluxe, saiba que tem o Glalalates, entre aspas, né? Podemos dizer que você tem que ter a Plus Deluxe, para jogar o The Witcher 3. Acaba de chegar o The Witcher 3 no catálogo de experimentação da Plus Deluxe. Então é uma oportunidade para que, por acaso, não tinha um jogo que sempre quis, queria testar, ver de qual é que é para ver se vai te agradar, para vir por fim comprar o game completo. Então é uma ótima oportunidade. E a experimentação está com um tempo bacana, mano. 4 horas para você jogar, liberado para a galera, certo? Simplesmente. Aqui fala, essa orientação dura 4 horas, está disponível no Play 4 e Play 5 no console de atual geração também. O jogo conta com diversas melhorias aprimoradas pela Switch Pro Tread. É a versão melhorada, porque foi atualizado no Play 5, os gráficos estão melhores. Se você for jogar no Play 5, você vai ver um gráfico bem mais bonitinho e tal, mais nítido e tal. Com os gráficos aprimorados, o iTrace ali presente, a interações com o feedback tático, que é aquelas funções tecnológicas novas do controle DualSense do Play 5, características adaptáveis, DualSense, etc, 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 tá? Simplesmente isso. E essa versão é a Complete Edition. Olha só para vocês verem. Aqui vem o game básico, a nova aventura do mundo aberto, com mais de 100 horas de duração. Ele não é à toa que é um dos jogos mais premiados, um jogo que você vai gastar horas e horas para jogar. A gente traz um gameplay muito duradouro e tal. Além de duas grandes expansões da história, Hearts of Stone e Blood and Wine. Com mais de 50 horas de jogo a mais, olha só que loucura. Ele também vem com todos os conteúdos adicionais lançados para o jogo. Além de novos recursos e itens, incluindo modo de fotografia integrado, espadas, armaduras, experiências alternativas inspiradas na série The Witcher da Netflix e muito mais. Mano, coisa fina, coisa fina. Ah, e além do The Witcher, né? Na experimentação para vocês jogarem agora na Plus. Temos aí outros novos, que é uma oportunidade, né? Tem o WWE 2K23, né? Para experimentar. Tem o The Carlos Protocol, que é uma oportunidade para quem às vezes queria também o jogo aí. Ver de qual é que é. Um jogo recente, né? O The Carlos Protocol. Inclusive, eu estava jogando esses dias até para de jogar. Estou vendo aí agora, estou lembrando. Tem o LEGO 2K Drive e o The Witcher, né? O mais novo que chegou aí, ó. Tem essas novas experimentações para todos vocês. E isso aí. Tem Hogwarts Legacy e tudo mais. Tá aí, galera. Tanto no Play 4 quanto no Play 5. Tá na tela de Play 5. Eu tirei a print aqui. Mas tá no 4 e no Play 5. E falando de Plus, para quem tem a Plus normal, convencional, que eu acho que a maioria tem a Plus normal, né? Dependente de pessoa que tem a Plus só para jogar online, que é necessário, né? Que eu acho até hoje isso para uma palhaçada, né? Tem que ter Plus para jogar online. Mas acaba que a galera, a maioria tem por conta disso até. Se você tem, resgata. Já que tem, né? Simplesmente. Porque esse mês de agosto tem aquele negócio. Já que tem, vamos pegar naquele melhor do que nada, né? Porque às vezes o melhor do que nada, a gente é melhor deixar o nada para lá, né? Porque esse catálogo de agosto da Plus Essential tá foda, mano. Tá fraco. Pior do ano até agora, né? Mas enfim, pega. Ou melhor do que nada. Ou pensa. É melhor esse nada. Porque às vezes é tão ruim que às vezes nem para resgatar a galera. Tem gente que não vai querer. Eu, por exemplo, não vou nem resgatar esses jogos. Só o Dreams. Enfim, temos aí o PGA Tour 2K23. Jogão de golfe, para quem gosta. Um esporte que é olhado só por pouquíssimos países. Mas enfim, se você quiser resgatar, tá aí. Leva os seus talentos do PGA Tour e transforma-se no próximo campeão da FedEx Cup. Ao competir contra profissionais da Tour Mundial e estabelecer novas rivalidades, né? Então tá aí esse game para resgate hoje. Começando hoje dia 1 de agosto, tá? Na Plus Normal. Segundo o game, galera. Temos aí o Dreams, que é o que dá para engolir. É o melhorzinho da lista de agosto da Plus Normal, né? O Dreams, ele já é interessante. É um jogo que você monta tudo, cara. Você faz de tudo. Você vai se divertir com milhares de jogos. Você vai criar jogos dentro do jogo. Então ele te traz bastante complexidade nessa questão. Então o Dreams, ele se torna um jogo já interessante de você resgatar. O melhor. Simplesmente. O jogo do meio que sempre são dados na Plus Normal, o do meio dessa vez é o melhor. Não é o principal, não. Né? Esse vídeo tá às 11 horas. Ainda não tá disponível. Normalmente libera na parte da tarde, tá? Mas vocês podem ver ali, ó. O calendário. Que tá ali, ó. 1 do 8, né? Hoje mesmo. Tá? Pra vocês pegarem essas maravilhas da atualização da Plus agora de agosto. Beleza? Corre, corre. Aproveita. E galera, falando de notícias. Jogão aí na faixa, que é naquela modalidade Galalot. Todo mundo pode começar a jogar sempre. Ele é pra sempre. Que é famoso, né? Que é o Apex Legends, né? Saiu um trailer de Apex Legends que tá preparando os fãs para uma nova temporada que vai lançar a novidade pro jogo. Que é Ressurreição, certo? Então a gente vai passar pra vocês que é sobre a história da nova temporada do game. Deve se concentrar em Revenante e etc. Se liga só. Respaw Entertainment, produtora do jogo, deu continuidade à minissérie de Apex Legends com sua segunda vinheta cinematográfica, que é essa que vocês acompanham, que tem o código letal parte 2. O clipe prepara os fãs para o próximo conteúdo e traz mais detalhes sobre a temporada Ressurreição, né? Ao longo da série, o mundo da FPS era explorado de maneiras novas e imersivas, aumentando as apostas com mudanças que serão sentidas muito além da próxima temporada, né? O público poderá desvendar as camadas para descobrir uma história profunda e vivenciá-los em primeira mão a partir da Ressurreição. Ressurreição. Eu falo essa palavra errada aí, complicado. O código letal parte 2, Krypton entra em um fragmento descartado de Revenante para investigar algumas mudanças perturbadoras. Revenante está perdendo o controle em si mesmo. Para quem? Mas para quem no caso, né? Enfim, o trailer tá rodando onde traz todas as novidades dessa nova temporada pra vocês que joga Apex Legends. Para quem não joga e quiser jogar e experimentar as novidades que vem, tá vindo aí coisa nova desse jogão na faixa, galera. E a gente passou aqui o aviso pra vocês, tá bom? Enfim, será divulgado dia 3... Aqui, ó, o trailer de gameplay de temporada será divulgado 3 de agosto. Ou seja, depois de amanhã vai ter o trailer de gameplay de como vai ser essa temporada do Apex Legends. E logo em breve vai ser lançado. E é Play 4, Play 5, Xbox ou as plataformas aí com Apex Legends que está disponível. Novidade na faixa aí. Comenta aí embaixo pro nome de vocês. O vídeo foi esse, galera. Tamo junto. Falou e fui. É nóis.